Último treino antes da partida contra o Corinthians. E Mano Menezes ainda tem uma dúvida no ataque. Vou te falar também sobre o novo jogador reserva que atualmente era titular da equipe. E falar também dentro dos bastidores que Mano Menezes quer a renovação de contrato de Rodrigo Dourado. Isso mesmo, já começa a ser trabalhado dentro dos bastidores uma possível renovação de contrato. Mas ela não vai ser tão simples assim. E vou te falar também sobre o futuro do zagueiro Vitão, que chegou há pouco tempo em Porto Alegre. Porém já tem contrato se acabando há cerca de dois meses. O contrato de Vitão acaba em julho e existe uma possibilidade de renovação. Mas tudo depende de um fator que eu vou te explicar ao longo desse vídeo. Só antes de começar, roda a vinheta. Nada vai nos separar Bom dia colorados! Vamos então atualizar aqui com as informações junto ao internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei. Porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal que é muito importante. Para a gente tentar bater a nossa meta de 16 mil colorados até o final desse mês. Então já aproveita e se inscreve que não custa absolutamente nada. Lembrando, no primeiro link da descrição tem o ativo ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhor na performance entre quatro paredes. Um comprimido durar mais de quatro dias. E é para homens de todas as idades. E também no segundo link da descrição tem a Golden Token Brasil. Não deixe o teu dinheiro parado. Invista agora mesmo na maior Golden Token de minérios. Quer saber mais? Clica no segundo link da descrição e tu vai ser direcionado logo para o WhatsApp deles, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações junto ao internacional. Entre quem ainda tem algumas dúvidas para a partida contra o Corinthians que acontece nesse próximo sábado às sete horas da noite. O Mano já definiu todo o seu time da zaga e também no meio. Porém tem uma dúvida no ataque. A escalação deve ser composta pela mesma que eu te falei no vídeo de ontem à tarde. Com Daniel, Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e na lateral esquerda o Renê. Dourado e Denilson, De Penha, Wanderson, Alan Patrick e David. Porém ainda tem uma dúvida. Que é Alexandre Alemão. Que pode aparecer nesse time na vaga do Alan Patrick. E aí viraria um 4-4-2. Caso o Alan Patrick jogasse será um 4-2-3-1 barra um 4-1-4-1. Então o Mano Menezes tem essa dúvida. Ou Alan Patrick ou Alexandre Alemão. Na opção que ele escolher vai ter um jogo completamente diferente. Porque o Alemão é um jogador mais central. Um jogador mais centroavante. E jogaria ao lado do David. Já o Alan Patrick seria aquele camisa 10 que faria a bola rodar mais. A opção número 1 é a que foi treinada mais vezes. Com o Alan Patrick começando a partida. E o Alemão começando no banco de reservas. E essa é a possibilidade nesse momento do Alan Patrick começar a partida. E ao longo do jogo. Daí sim o Alemão pode entrar na partida. Ou no lugar do próprio Alan. Ou até mesmo no lugar do próprio David. Tá bom? Agora eu quero te falar sobre esse novo banco de reservas que o Inter tem. Porque tem um jogador aí que tinha chegado para ser a contratação com o titular incondestável. E acabou não sendo pelo menos quando chegou o Mano Menezes. Que é o Gabriel. O Gabriel até quando o Mano Menezes chegou era titular do Mano. Mas ao longo dos jogos o Rodrigo Dourado foi ganhando cada vez mais espaço. E hoje o Dourado já é titular do Internacional. Só que tem um pequeno probleminha. Hoje o Gabriel ganhou um salário bem alto. E a direção contratou o Gabriel realmente já pensando numa possível troca com o Dourado. O Dourado saindo no final da temporada. Sendo vendido no final do ano. Sendo emprestado no meio da temporada. Ou até acontecendo uma troca no meio da temporada. E o Gabriel sendo a principal contratação. Sendo titular. O Camisa 5. O Pitbull. E assim por diante. Mas com o Mano Menezes. Ele alterou essa hierarquia. O Dourado é o titular. E agora o Gabriel é o reserva. Só que já começa a ter um movimento de renovação de contrato com o Rodrigo Dourado. Só que assim como eu falei anteriormente para você. Não é uma renovação de contrato tão simples. Porque o Mano Menezes. Que já está há pouco tempo aqui em polo internacional. Está há pouco tempo no Colorado. Ele já começa a ter interesse na renovação de contrato do Rodrigo Dourado. Lembrando que o Dourado tem contrato até dezembro com o Inter. E a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato. Que já não seria tão ruim. Porque o Dourado nesse momento não tem tanto mercado. Em funções das suas lesões. Em função de ele já ser um jogador que está no banco de reservas. Não tem tanto mercado nem para fora. E aqui para dentro ele tem um mercado um pouco limitado. E até pelo seu salário. Não poderia vir para um time médio barra pequeno. Aqui do futebol brasileiro. A não ser obviamente que ele abaixasse o seu salário. Mas o Mano já começa a fazer um lobby para essa renovação de contrato. Só que dentro dos bastidores do Internacional. Dentro da direção do Inter. Ainda há uma certa resistência quanto a renovação do Rodrigo Dourado. Mas já começa a ter essa possibilidade. Não é uma renovação simples. Tem que deixar isso muito bem claro para vocês. Porque a comissão técnica quer a renovação. Porém a direção ainda tem uma certa resistência quanto a renovação. Hoje o Dourado não ganha um salário tão alto. Comparado a outros jogadores. Ganha um salário menor que o do Gabriel. Algo em torno de 300 mil reais. É o salário do Rodrigo Dourado. Não é um salário tão alto. É um salário até que ok para um volante. Para um jogador da média do Rodrigo Dourado. Mas obviamente com a renovação de contrato. Ele é obrigado a subir esse salário. E aí o Inter vai ter duas opções. Ou deixa ele sair no final da temporada. De forma gratuita. Ou renova o seu contrato. A pressão da torcida nesse momento. Ou boa parte da torcida. Quer que ele recinda o seu contrato. Termine o contrato no final da temporada. Tchau Dourado. Porque ele já é um jogador que tem mais de 11 anos no Internacional. E muitos entendem que o futuro do Dourado já terminou com o Inter. Que precisa fazer uma oxigenação. Uma mudança de fotografia. Com a saída do Rodrigo Dourado. E essa é o que pensa a maioria da torcida. Mas tem uma outra parte também. Que quer a sua renovação de contrato. Porque entende que ele ainda é um bom jogador. Até deixa aqui nos comentários. Em qual lado tu tá. Tu quer a renovação de contrato Dourado. Ou tu acha que ele tem que sair no final do ano. E me intertarecer um volante melhor. Deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber a tua opinião. Mas nesse momento tá assim a renovação de contrato Dourado. É uma renovação extremamente complicada. O Inter trata nesse momento como sigilo. Não fala de forma aberta que irá renovar com o Galhardo. Com o Rodrigo Dourado. Perdão. E ao final da temporada. Assim que acaba todos os jogos. Não tem outras rodadas com o Campeonato Brasileiro. O Inter deve ter já uma possível renovação ou não. Mas essa negociação deve ficar mais pro final. Então ele vai deixar pra renovar com o Dourado. Aos 45 do segundo tempo. Só pra deixar bem claro pra vocês. Tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre o futuro do zagueiro Vitão. Com o Internacional, tá? O zagueiro Vitão que chegou há pouco tempo no Inter. Porém tem contrato até julho. Ele falou que nesse momento não quer falar sobre o seu futuro. Que tá totalmente focado no Internacional. Mas a gente tem que falar sobre isso. Porque foi uma contratação que quando o Inter fez. Uma contratação perigosa. Uma contratação de apenas 3 meses de contrato. Ele já fez um gol, né? É um jogador que já demonstra assim ter uma mobilidade. Obviamente tava no Shakhtar Donetsk, jogando Champions League. Sabia já que era um jogador muito bom e com uma qualidade bem interessante. Só que o Inter tá dependendo extremamente, especificamente de uma coisa. O confronto que acontece entre a Ucrânia e a Rússia lá na Ucrânia. Caso esse confronto termine antes de julho. O Vitão voltará para o Shakhtar Donetsk. Caso esse confronto não termine. Aí o Vitão permanece no Inter pelo menos até dezembro. E aí o Inter vai ter a opção de compra. Pra conseguir comprar o zagueiro Vitão. Ou seja, o Inter corre, entre aspas, esse risco. De se acabar o confronto. O Vitão volta. Se não acabar o confronto. O Vitão fica. E é basicamente, sendo bem curto e grosso pra vocês. Essa é a única situação que tem no momento do Vitão. Se acabar o confronto, ele vai ser do Inter. Se permanecer o confronto, ele fica pelo menos até dezembro. Então essa é a relação com o Vitão. E um futuro muito, nesse momento, muito incerto do que vai ser. Até porque esse confronto nem parece estar perto de acabar. Mas daqui a pouco pode ser que acabe. Eles façam um acordo lá na Ucrânia e com a Rússia. E aí pode ser que termine. E aí o Vitão tem que voltar pro Shakhtar. Porém, nesse momento, a tendência é que esse confronto continue. E ele fica até dezembro. Porém, é uma negociação bem perigosa que o Inter fez. Tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero ter gostado. Deixa o teu gostei. Se inscreve no canal. Vai aqui na descrição. Confira nossos parceiros. Ativa o Ultra. E também a Golden Talk em Brasil. Tá bom? Então, um grande abraço pra todos vocês. Valeu. Falou e fui.